E se há realmente uma briga entre os dois ativos, ela está ficando acirradíssima, porque a BB Seguridade e a Caixa Seguridade nos últimos três meses estão com uma valorização muito próxima, sendo que a BB Seguridade com 11,24% e a Caixa Seguridade com 12,73%. É claro que a Caixa Seguridade acabou de anunciar dividendos e BB Seguridade já tem algum tempo, o que obviamente ajuda a impulsionar as cotações dos ativos. Exatamente como explico na metodologia do canal do Dividendo Preditivo. Sendo que as ações da Caixa Seguridade e da BB Seguridade já valorizaram muitíssimo, mas ainda assim, o Itaú BBA enxerga as ações da Caixa Seguridade com um preço-alvo de R$ 13,00, uma valorização de 30% em relação à data desta avaliação do Itaú BBA. Ela já traz no seu calendário de eventos corporativos que em novembro de 2023, no dia 8, vai ter a apresentação dos resultados e no dia 9, a teleconferência desses resultados para o mercado. Já a BB Seguridade, no seu calendário de eventos corporativos, também vai ter a apresentação em novembro, mas a data vai ser no dia 6 de novembro, trazendo tanto a teleconferência quanto a divulgação dos seus resultados. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e pensando em tudo isso, é que eu sei que muita gente está pensando em relação a seguradoras. Afinal de contas, temos comportamentos distintos entre a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, mas é muito importante entender os relatórios mensais para traçar as tendências das empresas. Então, vou apresentar aqui nesse vídeo justamente o relatório mensal da BB Seguridade para a gente entender quais são as expectativas do terceiro trimestre. Também vou trazer o quadro Caçando As Simetrias Favoráveis para a gente saber se as ações estão caras ou baratas nesse momento, além de análise fundamentalista. O mesmo em relação a Caixa Seguridade, expectativas, quadro Caçando As Simetrias Favoráveis e análise fundamentalista. E assim vai ficar muito mais fácil de realizar um comparativo entre as duas ações. E justamente por trazer todo esse conteúdo, logo pela manhã é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Bem-vindo diretamente no site de Relações com os Investidores da BB Seguridade. Aqui em Informativo de Desempenho Mensal, a empresa acabou de divulgar um novo relatório mensal do mês de agosto de 2023. Como vocês podem ver, foi divulgado no mês de outubro deste ano. Lembrando que esses resultados sempre trazem os dados da SUSEP, sendo que a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, o que basicamente é o órgão responsável pela regulação, supervisão e até mesmo a fiscalização do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro dentro do país. E obviamente ela está vinculada ao Ministério da Economia e tem como principal objetivo justamente proteger os interesses dos consumidores e assegurar a estabilidade do mercado. Então, a BB Seguridade, que é uma subsidiária do Banco do Brasil, e como tal, todas as suas operações e produtos relacionados a seguros e previdência estão sujeitos à supervisão e regulamentação aqui da SUSEP. E não só a BB Seguridade, como a Caixa Seguridade e qualquer outra seguradora ou resseguradora, como o caso da IRB Brasil. E já observando diretamente aqui os prêmios emitidos por ramo na visão mensal, a notícia já começa como sendo muito boa, porque o total foi muito positivo, aumento de 12,1%, chegando a um resultado de pouco mais de R$ 2 bilhões apenas no mês de agosto de 2023. Lembrando que essa comparação aqui é em relação a agosto de 2022, porque se observarmos o que aconteceu em julho de 2023, a empresa teve um ganho em relação a julho de 2022 de 10,5%, o que é um excelente ganho. E ainda por cima, se a gente for comparar mês contra mês, julho fechou com R$ 1,77 bilhão nos prêmios emitidos por ramo. Ou seja, a BB Seguridade não só está aumentando os seus prêmios emitidos por ramo, ou seja, revertendo aqui nas suas contribuições que aumentam a sua lucratividade, na comparação trimestre contra trimestre, ou seja, agosto de 2023 versus agosto de 2022, como também na comparação mensal, olhando para o mês imediatamente anterior. O que podemos ver? Que se dividirmos esse resultado pelo resultado do mês passado, a empresa ainda por cima conseguiu crescer pouco mais de 13% apenas mês contra mês. É claro que também tem sazonalidades implícitas nesses períodos, mas é muito bom perceber que a empresa não só está aumentando sua lucratividade em relação a um ano atrás, como também claramente traçando uma tendência de alta. E o que não está bom? Não está bom vida, novamente caindo aqui, e dessa vez 4,2%, e o residencial que aumentou um absurdo no mês passado, chegando a R$ 55 milhões, aqui teve uma queda de 17,4%, ficando muito claro a sazonalidade que eu acabei de explicar. Mas, em contrapartida, todo o resto aumentou em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, agosto de 2023 com agosto de 2022. O destaque aqui ficou para o prestamista, que é um seguro, que você contrata quando contrai um financiamento longo, por exemplo, e esse seguro vem bem a calhar. O habitacional cresceu 6,9%, mas o rural está deixando de ter aqueles crescimentos monumentais, embora 14,2%, é importante salientar, é um grande crescimento. O empresarial aumentou 18%, ou seja, acima do que aconteceu com o rural. Mas, é claro, o rural já tem uma contribuição que só ele é de 1,14 bilhão de reais. Uma outra comparação que a gente consegue fazer para averiguar quanto que a BB Seguridade está indo bem ou mal no mercado, nesse período aqui de agosto, é justamente comparar, e aqui entram os dados da SUSEP, com o mercado sem a BB Seguridade. Porque, se tirar os resultados do mercado de seguros, resseguradoras, etc., como eu acabei de explicar, o que é a SUSEP para vocês, então, o mercado cresceu 3,5%. O que é muito interessante é que, entre aspas, o apenas 14,2% de crescimento no rural, o mercado sem a BB Seguridade caiu 25,2%. E, assim, fica muito claro de ver que o mercado não está indo bem no segmento rural. Agora, a BB Seguridade está indo muito bem, com resultado excelente, ou seja, ela está crescendo e com um crescimento de dois dígitos, ao passo que o mercado sem a BB Seguridade está caindo num ritmo de dois dígitos e dois dígitos altos. Já na visão acumulada, ou seja, no acumulado dos oito primeiros meses do ano de 2023 contra os oito primeiros meses do ano de 2022, o crescimento foi de 14,2%, novamente, ensinando para o mercado como que você faz, porque o mercado cresceu 8,4%. Segundo a própria companhia, esse resultado no preço está mista, agora, no mês de julho, se deu pelo aumento da penetração e melhora do cancelamento, ou seja, muita gente estava contratando prestamista e decidia por cancelar. Pelo menos no mês de agosto, esse índice diminuiu. Já no de vida, ele vem sendo impactado por conta dos indicadores de inflação. Aqui, no caso, houve deflação pelo IGPM durante a renovação de muitos contratos. Então, esse aqui é um dos efeitos causados pela queda da inflação dentro das seguradoras. Também tem o efeito da Selic e muito mais. Assunto amplo. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo dedicado para falar sobre esse assunto, afinal de contas, a tendência das decisões do Banco Central é de continuar baixando a taxa de juros. E isso pode trazer algumas consequências para seguradoras. Mas é claro, como sempre, eu considero os comentários de vocês em todos os vídeos para priorizar os conteúdos do ativo virtual. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações BBSE3 estão caras ou baratas, nesse momento é que eu trago o quadro a comunicação das simetrias favoráveis comparando o preço, que são as cotações, versus o LPA, que é o lucro por ação. E observando esse gráfico, imediatamente, quem já acompanha o canal sabe observar que não existe uma simetria favorável nesse momento para as ações BBSE3. Agora, ponto esse, que apesar desse gráfico estar atualizado, ainda assim, o LPA, ele não está atualizado. Ele é referente ao segundo trimestre deste ano. E é por essa razão que eu mostrei para vocês logo na entrada do vídeo, a data da publicação dos resultados do terceiro trimestre. Porque a atualização desse gráfico é feita mediante a apresentação do DRE, que são as demonstrações financeiras das companhias. E isso só acontece a cada três meses. Mas como vimos também, neste vídeo aqui, agora há pouco, a chance da gente observar esse LPA ligeiramente mais alto, talvez até representativamente mais alto, por conta dos excelentes resultados que a BBSE3 tem conseguido, inclusive, com resultados de até dois dígitos nos prêmios emitidos, aí provavelmente essas cotações vão estar defasadas em relação ao LPA. O que, de toda forma, já vimos que o mercado tem potencial para elevar as cotações vastamente, vindo aqui já desde o ano de 2022 com forte alta. Está em tendência de alta já há muito tempo. E essa correção é realmente apenas uma correção de médio prazo. O desempenho mensal da Caixa Seguridade. Temos aqui que o desempenho de agosto voltado para a área de capitalização, a arrecadação mensal foi impressionante novamente. Um grande crescimento de 46,4%, chegando a 147,2 milhões de reais apenas no apurado deste mês. Já a arrecadação acumulada foram de impressionantes 872 milhões de reais no mês de agosto, crescimento de 100%, com provisões técnicas que cresceram 177,5%, batendo 1,16 bilhão de reais. E a própria empresa traz esclarecimentos a respeito desse grande crescimento que ela está conseguindo aqui na capitalização, que atingiu um novo recorde no ano de 2023. Claramente, onde a empresa diz que foi a maior marca do ano de 2023. E há uma razão para isso. Afinal, a empresa está colocando foco aqui na capitalização, que está com uma campanha comercial vigente. Ou seja, foi lançada a segunda edição do produto de pagamento único de capitalização de série especial, com vendas em período limitado, ticket e prêmios superiores aos tradicionais, atraindo uma clientela muito acima da média do que a empresa vem fazendo. Claramente, podemos ver aqui que não só foi o maior do ano de 2023, como também foi o maior do ano de 2022 e nem se fala em relação ao ano de 2021, que neste período tinha atingido apenas 39,2 mil bilhões de reais. Então é impressionante como a empresa conseguiu crescer em apenas 3 anos. E pessoal, isso aqui é muito rápido para qualquer empresa. Um crescimento desse é vertiginoso. Mas, como nem tudo são flores, precisamos falar da Previdência. E novamente, vamos ter aqui aquela situação que eu já tinha falado em vários outros meses, na verdade, desde que começou o problema. Mas vamos abordar primeiro aqui que as contribuições mensais da Previdência bateu 2,2 bilhões de reais. E sim, é um grande valor, uma grande contribuição, muito acima da recatação mensal da capitalização, por exemplo. E aí é que está o problema. Queda de 20,3% nesse resultado. E nas acumuladas, ou seja, trazendo todo o resultado do ano de 2023, chegou a bater 17,3 bilhões de reais. Mas isso representa uma queda ainda maior, de 24,2%. No entanto, as reservas foram ampliadas em 16%. E a própria Caixa Seguridade, ela explica esse resultado fraco aqui, que foi justamente o objetivo de crítica do último vídeo, do anterior e do outro também. O que está acontecendo? A empresa, ela está com concorrência de produtos da própria rede Caixa. E assim, essa concorrência na captação desses produtos acaba afetando, obviamente, a previdência da Caixa Seguridade. É um viés que acaba acontecendo justamente porque a empresa, ela não está bem resolvida nesse segmento aqui, criando competição dentro da própria companhia. Algo que você não vê acontecendo na BB Seguridade. E aqui podem ter muitas razões para isso. É claro que a gente precisa fazer um raio-x da empresa, mas isso leva a crer que a gestão da empresa não está se comunicando corretamente internamente dentro da companhia. Já no desempenho mensal, no prêmio emitido por ramo, temos aqui que o habitacional cresceu 9,4%, já o de vida, e com instabilidade, 0,1%. E já o prestamista, o prêmio emitido foi de 196 milhões de reais, o que representa uma baita de uma queda de 39,1%. E ainda por cima, o residencial caiu 6,6% e outros não estratégicos, como o próprio nome diz, não é estratégico, então a Caixa Seguridade não coloca energia, não tem foco nesse segmento aqui. Por isso que ela nem detalha o que está dentro desse não estratégico nesse relatório. Mas o fato é que caiu 23,2%. Então, essa zonal, esse aqui realmente flutua bastante entre os meses. O que não é esperado é que no acumulado do ano tem a queda. Infelizmente, alguns ramos tiveram queda sim. 6% para o prestamista e os não estratégicos, 12,6%. E aqui entra uma diferença muito interessante nos relatórios, como eu sempre comento em todo relatório da Caixa Seguridade, que é o prêmio emitido e qual é o prêmio ganho, aquele que realmente entrou para o caixa da empresa. Podemos colocar entre muitas aspas, apenas para ficar mais simples de entender. e neste não tem nenhum resultado negativo. Muito pelo contrário, aqui são resultados excelentes no acumulado dos oito primeiros meses desse ano, em comparação ao de 2022. É claro, um crescimento de 10,2% no acumulado. Apenas no mês de agosto, foi um crescimento de 6,7%, ao passo que, nos prêmios emitidos, teve uma queda de 13,3%, mas o acumulado dos oito primeiros meses ainda foi positivo de 4,3%. Então, apenas para ficar muito claro essa diferença entre prêmio emitido e prêmio ganho, o prêmio emitido, ele está relacionado ao valor total dos prêmios de seguros que foram emitidos pela seguradora em um determinado período, independentemente de terem sido ou não efetivamente pagos pelos segurados. Em outras palavras, o prêmio emitido inclui tanto os prêmios de novas apólices quanto os prêmios de renovações, bem como as alterações que possam ter acontecido em apólices já existentes. E esse valor representa a receita bruta potencial da seguradora antes de qualquer ajuste. Já o prêmio ganho é a parcela do prêmio emitido que corresponde ao período de cobertura já decorrido da apólice. Em outras palavras, é o valor do prêmio que efetivamente está ganho pela seguradora em troca do risco que ela assumiu. Por exemplo, se uma apólice anual foi emitida no início do ano e estivéssemos no final do sexto mês, metade do prêmio dessa apólice seria considerado como prêmio ganho, pois a seguradora já forneceu a cobertura pelos seis meses tendo ou não havido sinistro. E assim, podemos dizer que o prêmio ganho é crucial para a contabilidade das seguradoras, justamente porque ele ajuda a alinhar as receitas, ou seja, os prêmios, com as despesas, que são sinistros e outros custos associados à cobertura do risco, assim, cobrindo totalmente um determinado período. E agora, trazendo o quadro caçando as simetrias favoráveis para a gente avaliar se as ações CX e SE3 estão caras ou baratas nesse momento, observando o preço versus o LPA. E nesse sentido, podemos ver aqui exatamente o mesmo que vimos na BB Seguridade. Apesar do gráfico estar atualizado com o mês de oito, ainda assim, esse LPA é do segundo trimestre e por essa razão, não existe uma simetria favorável para as ações CX e SE3 nesse momento. Mas também não dá para dizer que é desfavorável. simplesmente está empatado aqui, por assim dizer, depois desse fortíssimo movimento de alta que aconteceu das cotações e quem aproveitou esses momentos aqui e que eu trouxe vários conteúdos no canal, realmente conseguiu pegar uma alta excepcional, inclusive passando a máxima desde o IPO da companhia. E trazendo aqui apenas uma comparação dos indicadores das duas empresas para a gente verificar qual está mais barata nesse momento, podemos ver que, sem dúvidas, a BB Seguridade é a mais barata de acordo com os indicadores fundamentalistas. olhando aqui para o PL, que é o preço dividido pelo lucro, a BB Seguridade está com um múltiplo de 8,91, bem abaixo da caixa de seguridade com 10,18. E só lembrando, um PL baixo significa que o mercado está pagando pouco pela capacidade de geração de lucros das empresas. E quando é mais alto, é porque a empresa está gerando poucos lucros para a expectativa do mercado. Mas vale lembrar também que o benchmark de mercado, ou seja, um número muito aceito pela maioria dos analistas, é um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E as duas empresas, nesse aspecto, estão baratas em relação ao benchmark. Já o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra claramente que a caixa de seguridade está muito mais descontada do que a BB Seguridade, aqui com 190% acima do seu valor patrimonial. Mas, como eu sempre falo em todos os vídeos de análise da BB Seguridade, é bom o investidor ter muita cautela ao avaliar o PL da BB Seguridade. Afinal de contas, ela tem muita sinergia com o Banco do Brasil e, diferente da caixa econômica, o banco não briga com a seguradora. E assim, tem uma sinergia muito forte e utilização de recursos comuns e é por essa razão que ela consegue rodar mais enxuta. E por isso que a gente acaba observando um múltiplo tão alto para o PVP da BB Seguridade. Já o Dividend Yield, também a BB Seguridade leva vantagem com 10,77% e aumentando. A Caixa Seguridade trouxe recentemente pagamento de dividendos, mas aqui com 7,44%. Além disso, os indicadores de utilização do patrimônio são excepcionais da BB Seguridade. E se observarmos a valorização dos ativos no último ano, ou seja, os últimos 12 meses, a Caixa Seguridade está muito mais valorizada, chegando aos 38,73%, ao passo que a BB Seguridade com o BB SE3 está valorizando 21,87%, o que não necessariamente isso aqui pode indicar um melhor momento para investir na Caixa Seguridade. O ideal é realmente que os investidores façam sua própria análise e tomem suas decisões, naturalmente embasando com conhecimento fundamentado, entendendo do que se trata o desempenho de cada empresa, como ela ganha dinheiro e especialmente as perspectivas futuras. Isso sim é que vai trazer uma assertividade maior para o seu investimento. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual é a sua preferida, a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade. E desde já, agradeça o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual. Obrigado.